Estamos aqui em Duque de Caxias, no Hospital do Olho, onde acabamos de presenciar mais uma visita do prefeito Washington Reis, que faz isso sistematicamente todos os dias. Estamos fazendo uma prévia do trabalho que vamos realizar na semana que vem, um chamamento para a entrevista exclusiva na TV Búzios do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Esse é o Portal Brim TV Búzios, cada vez melhor. O prefeito fazendo visita ao Hospital Moacir do Carmo, que é um trabalho super interessante, olha, lá dando atenção na população. Isso é muito importante e estamos aqui registrando esse momento, o Secretário de Saúde entrando, estamos registrando esse momento e entendemos que é de suma importância para o engajamento de atendimento à população. Um exemplo que a gente encontra aqui no município de Duque de Caxias. Estamos aqui com o Pastor Queca, que é um dos coordenadores, um dos assessores de frente do prefeito Washington Reis. Estamos aqui no Hospital do Olho e vamos ouvir aqui algumas referências, já que o Pastor Queca, ele é um trabalhador incansável em ajudar a população de toda a região metropolitana. Fala aí para nós. Bom dia, ouvinte, que vai assistir esse vídeo com a gente. Aqui do meu amigo, lá de Cuxa. TV Búzios. TV Búzios. Pastor Queca. Quero mandar um abraço. TV Búzios, TV Rinho. Quero mandar um abraço. O prefeito Austin Reis. O prefeito Austin Reis fez o Hospital Moacir do Carmo, onde nós já fizemos lá 60 mil operações de hernia. 40 mil visícolas. E estamos aqui no Hospital do Olho. O prefeito Austin Reis que construiu com verba o deputado Rosenberg Reis. E agora nós elegemos o nosso deputado federal, Gutenberg Reis. Um trabalhador que está em Brasília, trazendo recursos para o Duque de Caxias. Vocês, meus amigos, da TV Búzios, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, moradores de Búzios. Seu amigo Zé do Croco. Seu amigo Queca. Lá de Magé. Pastor Queca. E meu amigo Elman. Nelson. Obrigado. Fico com Deus e Papai do Céu. Abençoe. Prefeito Austin Reis, que construiu o Hospital do Olho para o povo enxergar. Enxergar o que está sendo feito em Duque de Caxias. Obrigado. Um beijo no coração de todos. Essa é a TV Búzios, TV Rio, Portal Brim, cada vez melhor. Não vai falar nada, Pastor Queca. Um abraço a todos. Quero agradecer ao Pastor Elson, por esse trabalho bonito. Agradecer a Deus pelo nosso prefeito, o Pastor Reis. E pedir a Deus que continue abençoando a todos. É só a minha palavra. Um abraço. Portal Brim, TV Búzios, cada vez melhor. No Lojão das Redes, você encontra tudo o que precisa para a moda praia no melhor estilo de Búzios. Cangas, biquínis, chapéus, em um visual de cores vibrantes para curtir os dias ensolarados e a brisa das noites de verão. Variedade de redes, tapetes e rendas nordestinas. Conheça a nossa coleção e escolha o look perfeito para arrasar na nova temporada. Lojão das Redes, tradição, há 20 anos na Praça dos Ossos. Rua João Fernandes, Vilagem de Búzios. A roupa que faz o seu visual. Estamos aqui na frente da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, onde fizemos hoje um acompanhamento da turnê que o prefeito faz todo dia de manhã, saindo às 5 horas da manhã, visitando os hospitais, hospitais Moacido Carmo, hospital do olho. Ele faz esse atendimento pessoa a pessoa. E agora nós estamos aqui na frente da Prefeitura, anunciando que na próxima semana estaremos entrevistando o prefeito Austin Reis, prefeito da cidade de Duque de Caxias, que tem sido um exemplo de atendimento à população, um exemplo de esforço e trabalho, um exemplo de gestão pública. Eu sou o Elcio Ribeiro, esse é o Portal Brim, cada vez melhor. Eu sou o Elcio Ribeiro, esse é o Portal Brim.